Olha a guarnição no 39º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Bom Lugar. De acordo com as informações, seria aí a situação de ameaça. A pessoa vai ser apresentada aí nesse momento. O senhor estaria ameaçando? Pode filmar, pode filmar. Agora é uma coisa que eu não sei de nada, acredito? O senhor não está sabendo por que está sendo preso? Estou não. O senhor está aqui sem entender? Não sei de nada, não sei de nada. Pode filmar. Não sei de nada não. O senhor está ameaçando quem lá? Ninguém. Pode falar, pode filmar. O senhor já foi preso alguma vez? Hein? O senhor já foi preso alguma vez? Nenhuma, nenhuma. Primeira vez. O senhor tem um desafeto com alguém lá na cidade de Bom Lugar? Nenhuma. 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 Como é o seu nome? Como é o seu nome? Meu nome é Alcivão Xavier Nascimento. O seu Alcivão Xavier Nascimento vai ser apresentado nesse momento. As informações aí seriam de uma situação de ameaça. É uma coisa que eu não entendo, não estou entendendo, não sei. Você não sabe por que está sendo preso? Não sei não. Esse cidadão? Não sei não. Aqui. Pode filmar. Pode filmar. O senhor morador lá de Bom Lugar? Muitos anos, muitos anos, muitos anos. Nunca arrumei confusão? Nunca arrumei confusão com ninguém. E o que foi mesmo lá que aconteceu, cidadão? Rapaz, dizendo lá, né? Dizendo lá que diz que eu amortei o punhal. Nem punhal, não sei. Nem que direi punhal, não sei. Rapaz, o negócio, porque lá minha mulher, um dia lá minha mulher bebe, né? Ela bebe cachaça. Você também bebe? Eu bebe, mas é aqui e lá. Aí quando eu cheguei em casa, cachaça e a mulher, a mulher estava lá com esse rapaz lá na casa dele. Lá beijando, não tem? Estava beijando, senhor? Beijando na boca. Eu vi. Aí, de lá para cá, não tem aquele pessoal, não tem aquele marido, aí fica aquele nervoso, não tem? Mas eu nunca falei de pegar em punhal, porque não sei nem o que é punhal, não sei. A mulher é mais nova do que o senhor? É, é mais nova. Bonita? É. Arrumada? É. Mas eu nunca pensei de fazer isso aí, ó mulher, isso aí, deixa quieto. Mas ele estava só beijando ou está acontecendo outras coisas mais lá? Rapaz, eu só peguei e beijando lá. Só beijando? Só beijando. Ele estava amassando não, já querendo fazer alguma coisa errada? Só beijando lá. E agora como é que fica essa situação? O senhor está com a mulher ainda? Rapaz, essa mulher está lá em casa, eu mando ela embora, ela não quer ir embora? Ela não quer ir embora não? Quer não. O senhor tem filho com ela? Tem não. Tem não? Tem não. O senhor achou ela lá mesmo em bom lugar? Ela é lá, em bom lugar mesmo lá, bom, né? Rapaz, mas no inverno desse o cabra sozinho não é bom não, senhor? Rapaz, mas é complicado. Aí ela não quer largar, eu não sei, porque... O senhor não quer largar também? Não quer largar, filho, não quer arrombação. Mas aí o senhor vai aceitar essa traição? Minha amiga, é complicado, né? Aí a rapaziada lá perto do senhor vai dizer que o senhor pegou o chifre e está aceitando. Aí que é nesse caso aí, estão dizendo lá, diz que eu peguei o punhal para matar esse rapaz lá, mas eu nunca peguei e nem pego. Porque eu sei, a mulher é o jornal, eu assisto a televisão, todo dia passa na polícia. O jornal é próprio para isso. Então a confusão foi para o Ricardo Dias, esse beijo, né? Isso, mas eu não tenho nada a ver com o punhal. Nem o punhal eu não tenho. E o senhor vai continuar com ela? Rapaz, amiga, agora é o seguinte... O senhor gosta dela? Agora, nesse negócio aqui de estar na delegacia, eu nunca pisei na delegacia para eu não pisar por causa dessa mulher, agora eu não quero mais não. Ali dentro da cela é a chamada Sela das Lamentações. Lá é sofrido. O vento frio, muriçocas, não tem lençol. Só Jesus Cristo. É complicado, né? É complicado, né? Mas a gente vai... Você está aqui para segurar o veneno, né? A gente vai ver, né? Ó, informações é que o conduzido, ele... Ele foi na casa de um vizinho lá, né? Em posse de um punhal, ameaçá-lo. Aí, quando nós chegamos lá, ele já não estava com o punhal, negou, disse que nem conhece, não sabe de nada de punhal e tal, que isso não aconteceu. Mas, é quando eu falei para ele, olha, devido à denúncia, tem testemunhas que viram o senhor acompanhar, a gente vai fazer a condução, precisa se explicar para o delegado. Aí, quando eu fui caminhando com ele para a viatura, aí ele resolveu abrir o jogo. Não, rapaz, é o seguinte, eu ameacei mesmo... Essas são palavras dele, né? Eu ameacei mesmo, mas porque eu peguei ele com a minha mulher. Então, por isso, eu fiz o que eu fiz. Falei, agora, então, isso aí só vai conversar com o delegado. Então, o nosso papel é esse. Ouvimos a denúncia, encontramos o acusado, ele já confessou para nós, não sei se ele vai conversar para o delegado, vamos fazer a apresentação dele. Parece que ele está sob efeito de bebidas, né, o militar? E ele tentou alguma reação? Não, a princípio ele não tentou reação, não. Porque, a princípio, ele, como eu falei, ele fingiu que não era com ele. Assim como ele fez com os senhores. Não, não sei de nada, não estou sabendo de nada, não sei nem por que eu estou aqui. Foi isso que ele começou com a gente. Só depois, que quando ele viu que não convenceu, né, porque tinha as testemunhas, aí ele resolveu confessar. E devido a ele estar, como vocês observaram, em estado de embriaguez, seria a melhor solução, né, trazê-lo aqui mesmo. Mesmo que não tivesse uma testemunha, só a denúncia, para resguardar que ele voltasse lá devido ao estado de embriaguez, o melhor era trazê-lo realmente.